Eita O que foi, cara? O que é? Nossa Senhora Aparecida Sempre descontegido aqui, né? Aí vai hoje, é? Vamos Então vamos quem? Ontem vocês chegaram aqui escondidinhos Se enfiaram no carro de segurança E aí a gente foi pra entrar e os dois saindo atrás Que fascinante Nós viemos também Oxe, eu nem sabia que vocês iam Oxe, eu falei com o Lugo, que é tudo Já avisei a palhaça da Andréa E o Marinho Cara, você vê a situação que ele chegou lá Ele disse E ele chegou com ciúme dela Dentro do camarim E eu digo, menina, que só tem casais E ela completamente embriagada Mas ele chegou lá do nada, não foi depois? Do nada, foi no faro, entendeu? Não falo da cachaça Mas ele tinha tomada todas, viu? A cachaça dele acabou foi atrás da dela Da volta em bebida Ele chegou perguntando Aí eu disse, amigo, tem Ele disse, oxe, só tem só isso aqui Eu digo, amém, tá pela metade Isso aqui é rapidinho Começou Tomou logo dois copos de vez Aí aqui eu botou um bom terceiro Aí eu disse, babau, mãe Mas essas bebidas vocês tomam muito forte Eu digo, não, rapaz, você tá tomando Não, meu amigo Porque ele já cai no cheiro Ele já tá no sangue já Aí daqui a pouco ele ficou bem assim Carlinho aí Cadê a Andréa, babau? Eu digo, rapaz, a Andréa tá aqui Aí começou assim no palco Eu não tô bem Ei, você viu que ela foi expulsa Muitas três vezes pelo pessoal Do céu rodado Eu não entendi Aquilo ali foi o quê? Oxe, expulsando ela Porque era a bonita filmando Levando o telefone Tipo assim Quando eu vi tava adorado O cantor Parecia o baterista Aí, pô, vê, moça Pode não, pode não Fiquei com as costas Ela queria tirar uma foto Não, ela queria fazer um DVD Oxe Não, sabe o que foi? Ela queria tirar Oi Aí, pô Viu o que? Preto Tô aqui Pega aí, mano Oi Pega aí, mano Você não viu? E você e a Miri ficaram de boa ontem O que foi que ela teve ter? Ela deu uma surtadinha Não foi em algum momento? Foi o quê mesmo? Nada, não foi? Não vi de hoje nada Eu acho que já Não, porque você tava bebendo demais, não? Não Ontem nem bebi muito Eu tava mais no energético ali É que não é energético, é? É, era E o energético faz a pessoa cair daquele jeito? Não cair não Não é pra levantar o energético Falei, meu pai, por favor aí Mãe, mamãe Tô confocando já, né? Tô aqui falando das coisas de ontem De quê? Me conta Eu vim aqui falando das coisas de ontem É, do marido dela, do babau Oi, praia Já vim aqui tapeando, filho Oi, 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 oi Onde é esse carro? Onde é esse carro? É nosso, Maria É dele É nosso Deixa eu ver julgar É nosso Tá? Maria É nosso Não tem dinheiro Não é dele não Esse carro Mamãe, pare com isso Esse carro é do diabo Mamãe, que é de água? De quem? Aí vamos hoje É último dia, né? É último dia É, vamos Entendeu? E vai ter o que hoje? Oxe Ei, tem o que pra comer aí? É sério mesmo Ei, namorado Finja que você é água e vazo, vá Vai vazando, vai vazando, vai vazando Vai lá Você vê Agora, preto, sabe o que é engraçado? O marido da 10 Escreve Ei Errei Ó Oxe Ei Babau, meu carro atrás Agora quer ver Ei Oxe Ei Oxe Ei, macho Ah, ah Babau Babau Ei, macho Cão atenta Olha a pele Ei Ah, como é que tá gracioso Ei, deixa eu dizer uma coisa, cambaiu É, você já viu Você já viu o namorado, o marido da André Mandando mensagem Ele mandou mesmo Ele mandou pra mim mesmo E o Alisson aí Ei, pô Vai ser massa o show Puxa Não, ele mandou Ele vai ser massa o show Cadê? Escreve errado A melhor festa é você ser maravilhosa Que festa é massa E aí E aí E aí Obrigado.